Fala galera do grupo Forex Consultora Expert BR, beleza beleza? Aqui é Daniel Lompa começando aí mais um estudo de Reading Indexes com ajuda aí do relatório COT. Bom pessoal vamos dar uma olhada para essa semana aí tá? Como se comportou os pares tá? Com base na nossa análise de semana passada tá? E vamos ver como vai ser a projeção aí para essa próxima semana tá? Com base aí no relatório tá? O sentimento do mercado e com base também na análise dos índices e do nosso gráfico aí do dia a dia tá ok? Bom começando aqui então pelo gráfico do Euro nós tivemos aí uma diminuição dos vendedores né? Diminuíram um pouco e os compradores também fizeram aí um movimento mas não muito forte tá? Os compradores aí aumentaram 2% e os vendedores aí aumentaram 1% tá? Bom eu tinha falado até que ele começou com uma... que eles caíram né? Mas na verdade eles até aumentaram um pouco mais né? Ali ó... olhando pelo gráfico aqui eu percebo que eles diminuíram mas na verdade acabaram aumentando pouca coisa né? Mas aumentaram tudo bem vamos dar uma olhada lá no gráfico ver como é que foi essa movimentação aí do Euro Bom o Euro voltou para aquele patamar né? De... de consolidação tá? Tá bem nessa região aqui é uma região aqui de topos tá? Região de resistência aonde ele voltou e volta a se acumular tá? E aqui começa a mudar de lado maravilha isso é interessante a gente observar também que ele faça esse comportamento até porque no gráfico a gente vê o preço fazendo um comportamento bem típico né? É... de uma característica de... de consolidação e uma possível reversão de tendência tá? Bom esperamos isso para a próxima semana tá? Que ele faça movimento nas regiões onde ele tá ok? Para a gente continuar observando isso tá? Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Euro Olha aí... o Euro então ele teve essa queda né? Durante a semana aí fez essa quedinha Agora já teve de novo... é... mais uma alta tá? Aqui aparentemente se formando um ombro... um ombro cabeça a ombro aqui até... Se a gente considerar isso aqui também foi um... um ombro ó... possível ombro tá? Um ombro, uma cabeça e um ombro e se ele voltar a subir tá? E se igualar isso aqui já vai descaracterizar um pouco esse ombro cabeça a ombro tá? E vai ficar um pouco estranho... mas o que eu percebo aqui... que o preço pode chegar nesse nível aqui ó... Ó... sentir uma resistência e voltar a cair ou... ou trabalhar de lado tá? Então ele tem... tem todo esse... esse canal agora aqui ó... lateral para ele trabalhar tá? Então ele pode ficar né? Trabalhando aqui durante um tempo tá? Pra... depois ele... decidir pra que lado vai... se vai continuar subindo... ou vai continuar caindo... e assim por diante tá? Então a princípio essa semana aí eu fico... eu fico na ideia... de que o Euro... é... sinta uma resistência então nesses topos aqui... tá? E volte a trabalhar dentro desse canal... fique trabalhando aqui... tá? É o que eu espero que ele faça... tá? Caso ele... quiser subir... deixa que suba... ou se quiser cair... deixa que caia né? Então tá... vamos lá pro próximo... Próximo aí é o nosso... famoso e conhecido amigo... dólar... né? O dólar ainda continua naquele patamar ali... andando... sempre de lado... né? A galera aí... é... fazendo aí um comportamento... é... sempre parelho... Mas aqui teve uma... uma característica diferente... uma mudança de comportamento... percebam... Os vendedores acabaram diminuindo suas posições... e os compradores aumentaram... Então aqui... ao longo do tempo a gente vê... vê que o comportamento deles é sempre parecido... né? O que um faz... o outro faz também... aqui nós tivemos um aumento dos vendedores... A diminuição dos compradores... tá? Depois eles emparelharam... tá? Eles aumentaram somente a distância... tá? Agora... eles voltaram pra aquele nível... tá? Aquele patamar que eles vinham trabalhando... a distância deles... tá? A porcentagem... é... de distância entre um e o outro... Aqui eles se afastaram um pouco... agora... aqui eles já voltaram... a se aproximar... É possível que aconteça um cruzamento futuramente? É possível... lógico... É possível que os compradores venham a... a cruzar... né? Pra cima... venham a aumentar... né? As suas posições... e os vendedores acabam... acabem diminuindo... ou simplesmente ficando de lado... A mesma coisa pode acontecer... é... com os vendedores diminuindo as suas posições... e os compradores andando de lado... Então... o cruzamento pode acontecer... de qualquer maneira... tá? Também... eles podem continuar trabalhando de lado... né? O que um faz... os outros... o outro vai fazer também... e assim por diante... Então... nós temos aqui no dólar... um aumento dos compradores de 7%... e os vendedores diminuíram... suas posições aí... é... 4%... tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do dólar... Olha só o gráfico do dólar... A gente vê... primeiramente aqui... ó... uma característica bem diferente... ó... uma diminuição... bem... é... interessante... né? A gente perceba... que aqui... a gente vinha vindo com um negativo de 2 mil... eles aumentaram pra 6 mil... né? Ficaram trabalhando nessa região... aumentaram bastante aqui... né? As posições vendidas... né? As posições líquidas... né? Foram pra... mais negativo aqui... 6.600... Agora já ficou... acabou ficando um pouco mais positivo... né? Foi pra... 3.200... Então... aqui no gráfico... a gente já vê essa característica aqui... né? Que é uma... uma alta... né? Que teve... então... né? No dólar... E o que a gente pode perceber... isso lá no... no gráfico... Vamos dar uma olhada no gráfico... do índice do dólar... Bom, galera... Vamos dar aqui no dólar... A gente vê esse comportamento aqui no gráfico de 60 minutos... Deixa eu dar uma corrigida aqui... Ó... No gráfico de 60 minutos... Então a gente perceba... A gente percebe que ele fez esse movimento fortíssimo aqui de alta... né? Durante o dia... né? Ó... Ele fez essa correção aqui... Veio até essa região... Sentiu suportes e foi lá embora... Né? Teve a notícia... né? Do paywall... Né? Possivelmente tenha sido... É... Com esse aumento que teve aqui... Tá? Foi bem nesse horário aqui... Logo em seguida... O preço já veio descontando... Então... É... Aquele negócio... Né? Se você... Joga vôlei... Se você... Né? Conhece um pouco aí... Da... Das regras do vôlei... Tem aquela história... Né? Tem o levantador... Que fica próximo da rede... Né? E o... E nas pontas... Né? Tem o pessoal ali... Que já tá selecionado pra... Pra bater... Na verdade... Então... É... Qual a função... É... Desses... Desses laterais... Dos pontos ali... Que ficam tanto na esquerda... Quanto na direita... É bater... Então... É... Quando eles... Quando eles... Têm a oportunidade... Né? De pegar a bola... Né? Próximo da rede... Né? Bem ajustada... Né? Eles tomam o impulso... É... Pulam... Né? Tomam o impulso... E dão a batida na bola... Né? Pra bola... É cruzar a quadra... E bater ali na linha dos 3 metros... Ou... Ou dentro da... Da região da... Da quadra do adversário... Então... A função do levantador... Que fica ali na... Na rede... Né? É simplesmente... É levantar a bola... Né? Fazer com que... A bola seja levantada... E erguida numa... Num... Num nível... Correto... Né? Pra que o levantador... Pra que o batedor... Tenha a oportunidade... E logo em seguida... O batedor... Vem com a sua força... Né? Com a sua técnica... E... Bate na bola... E faz com que... É... A bola... Caia na... Na área do adversário... Ali... Até mesmo... Né? Na... Na linha dos 3 metros... Então... É... No mercado... Essa característica... Então é interessante... Porque... Né? Tem a galera que... Levanta... Pro batedor... Então eles levantam... Pra bater... Certo? E isso é uma característica... Muito interessante... Né? Que você acaba percebendo... Aí no mercado... Tá? E você vai ver... Que aconteceu... Aconteceu isso aqui... Né? E... Em um par aí... Né? Em especial... Que... Que eu trabalho bastante com ele... Né? Que é o SDJPY... Tá? Então vamos dar uma olhada... Né? Na característica do SDJPY... Lá... Aqui... O SDJPY... Então aumentou a posição dos vendedores... Aumentou bastante... Aí eles vêm... Vêm aumentando cada vez mais... Tá? E também aumentou os compradores... Tá? Então... O que que a gente tem aqui? A gente tem um aumento dos compradores... Aí... De 37%... Nossa! Isso aqui parece que... Parece que tá errado essa numeração... Olha só! Perceba! Os compradores aumentaram 37%... Olha só! Olha o tantinho aqui que eles aumentaram... Tá? Olha só! E os vendedores aumentaram 25%... Olha só! O tantão que aumentou... Tá? Então... É uma ilusão de ótica... Né? Desses gráficos aqui... Que eu vou te contar... Né? Que às vezes acabo até me confundindo... Mas... Tudo bem! Nós tivemos então essa característica aqui... E no gráfico a gente tem... Né? Essa característica aqui... Ó! Aqui já começa... Né? O nosso ponto de reversão... Tá? O SDJPY... Né? Já começando a dar o sinal de ponto de reversão... Tá? Semana passada... Eu tinha até comentado... Né? Com essa queda aqui... Que o SDJPY... Já se encaminhava para uma queda... Tá? É... Por eu ver o gráfico... Né? Nessa região aqui de resistência... Sentiu essa resistência... Realmente aqui começou a cair... Agora já na segunda semana... Ele já tem mais uma queda... Já rompeu então essa... Essa região aqui ó... Que era um suporte... Né? Então ele já rompeu... Tá? E continua... Continua caindo... Tá? E aqui no nosso indicador aqui ó... De barras... Aqui a seta já está lateral... Já está indicando que o preço... É... Está numa região lateral... Está acumulando ali numa região... Né? Para talvez... Se ele continuar caindo... É... Nós termos aí então... Para a próxima semana... Uma queda do SDJPY... Tá? Então a gente vai ver essa característica... Né? É... Lá no gráfico... Mas antes eu vou dar uma olhada lá no índice... Tá? Vamos dar uma olhada no índice... Aqui galera... O índice do... Do JPY... Né? Então a gente tem... É... O preço... Foi acumulando... Foi subindo os níveis... Né? Aos poucos... Né? Foi subindo o nível... Ó... Perceba que ele vem trabalhando aqui... Sempre procurando acumular... Ele acumulava um pouquinho... Rompia... Passava para um próximo nível... Aí voltava... Tá? Sentia... É... Um suporte nessa região... Tá? E já subia aqui... Ele já sentiu... Né? A resistência... Tá? Nesses topos aqui... Tentou romper e voltou... Tá? Então ele foi indo... Foi tentando subindo... É... Tentando subir os níveis... Até que chegou o momento... Né? Que ele acabou... Rompendo realmente isso aqui... Teve uma... Uma alta... Uma alta bem forte... Né? Essa alta aqui até foi antes do... Do... Do Payroll... Ou não? Bom... Não sei dizer agora... Tá? Mas ele teve então essa alta... Logo em seguida... Deu uma... Mais uma acumulada... E continuou subindo... Tá? Aqui ele teve essa queda... Né? Aqui ele teve essa queda aqui... Pra tentar fazer uma correção... E logo em seguida... Começou a subir... Então perceba que... Que interessante que é isso aqui... Vamos colocar no gráfico... No gráfico diário... No relatório COT... A gente está percebendo... Né? A força... Dos... Dos vendedores... Tá? O aumento dos vendedores... Tá? A gente viu ali que eles aumentaram... Os... Os compradores também aumentaram... Então... Daria a... A ideia... De que o gráfico aqui do JPY... É... Cairia... Tá? Com a análise que a gente tem ali... Com os dados que a gente tem no relatório COT... Era pra ele estar despencando... Derretendo... Mas o que acontece é o inverso... Tá? É o inverso... Por isso... Eu acabei mudando um pouco a fórmula... Né? Da... Da leitura do gráfico do SDJPY... Pra que a gente tenha... Né? É... A posição exata... Né? Do que está acontecendo aqui... Tá? Então... Se ele está dando... Venda lá... Aqui está subindo... Então... É vice-versa... Então... O que a gente espera... Né? Que o SDJPY... Continue... Essa alta... Tá? Que o JPY... Tá? Aliás... Que o JPY... Continue essa alta... Né? Pra que a gente comece a ter uma queda no SDJPY... Tá? Se ele continuar... É... Subindo... Tá? Consequentemente... A gente precisa também que o dólar caia... Tá? Então o dólar precisa cair... Eu não cheguei a olhar o dólar... Sim... Eu olhei o dólar... Tá? Então... Tem essa característica aqui dos dois... Deixa eu voltar aqui... Pra gente tirar a dúvida... Aqui... Olha só... Ah... Eu não olhei no gráfico... No gráfico diário... Tá? Olha só... Ele fez essa correção... Tá? Fez toda essa alta aqui... E ele tá no nível... De que ele... É... Pode sentir uma resistência agora... Tá? Pode sentir uma resistência e voltar a cair... Tá? É possível que ele faça isso... Não é certo... Mas é possível que ele faça isso... Então se eu colocar aqui uma linha... De tendência... Ele ainda tem mais alvo... Né? Pra continuar subindo... Tá? É... Tem outro gráfico aqui... Que fica interessante a gente olhar também... Deixa eu dar uma olhada... Aqui galera... Ó... Aqui é interessante a gente observar... O comportamento que o dólar fez... Tá? Ele realmente teve... Durante essa semana... Ele teve... Uma alta... Tá? Foi uma alta bem interessante... Né? Uma correção bonita que ele fez... Agora ele chegou nessa região aqui... Ó... De resistência... Olha só... Uma região que ele deixou um topo no passado... Né? Acaba virando uma... Uma resistência... E ele já deixou um candle aqui... Ó... Olha só esse candle que ele deixou aqui... Ó... Tá? Olha só... Pinbar... Estrela cadente... Martelo invertido... Tanto faz... Tá? É um candle que sinaliza aqui... Ó... É... Uma possível reversão de tendência... Tá? Um candle que... Que mostra que houve aqui... É... Uma força dos vendedores... E onde que esse candle tá? Bem numa região de resistência... Tá? Do dólar... Tem uma média móvel aqui... De 72 períodos... Que tá passando aqui... Tem essa linha aqui... Ó... Que tá passando... Que é uma linha... É... Dessa região aqui... Ó... De resistência... Tá? E... E... Logo... Logo... Logo abaixo... Tem essa região aqui... Ó... É... Do... De Fibonacci... Tá? Que é uma região... Tá? Onde ele tá... Então a gente perceba... Tá? Que ele... A partir daqui... Ele pode começar a fazer uma correção... Pra talvez... Vim buscar esse fundo aqui... Tá? Pro pessoal que trabalha... Muito com Price Action... Né... Eles acabam... Percebendo essa situação aqui... Tá? Eles... Eles observam aqui... Onde que o preço tá trabalhando... Tá? Se ele já tá batendo numa... Uma região... De suporte... Ou de resistência... E a projeção... É lá... É lá embaixo... Então eles podem fazer... Né... Essa característica aqui... Ó... Né... Fazer essa projeção de alvo... Tá? Que o preço venha... É... Chegar próximo desse nível aqui... De suporte... Claro... Mas a gente também tem... É... A ideia... De que se o preço realmente... Quiser subir... Se o dólar realmente... Quiser começar... A... A subir... Então é possível... Que ele faça uma correçãozinha... Ó... Daqui desse topo... Vamos colocar aqui... Tá? É possível que ele venha buscar... Essa região aqui... Ó... Essa região aqui... Ó... De 50%... E 61,8... Tá? Então... Pra próxima semana... Se o dólar... É... Começar essa correção aqui... Por esse... Por esse candle aqui... Ó... É possível que ele venha buscar... Essa região aqui... Tá ok? Então vamos ficar observando aí... Tá? Porque... O dólar caindo... Ele vai dar uma ajuda... Né... Pra queda do SDJPY... Né... Que... Que é esperada... Tá? É esperada porque... É o movimento que ele fez... Vamos dar uma olhada aqui... É... No SDJPY... Vamos dar uma olhadinha aqui já... O movimento que ele fez aqui... Ó... Nesse último... Nesse último candle aqui... Ó... A... De sexta-feira... Tá? É um candle aqui... Ó... Que... Que mostra pra nós... Que... Haverá uma possível queda... Tá? Aqui eu até... Deixei essas linhas aqui... Marcadas... Né... Pra... Marcando essa bandeira... Tá? Ele fez o rompimento... Atiçou a galera... Tá? No Payroll... Ele subiu... Se foi... Tá? Vamos dar uma olhada aqui... No gráfico de uma hora... Olha só... É aquela característica... Que eu comentei lá no índice... Né... No índice... O que que é? O levantador... Tá ali perto da rede... Tá? Tem os... Os... Os atacantes ali... É... Não sei como é que é o nome... Mas tem o pessoal ali... Que vai bater... Né... Já estão preparados... Estão tomando impulso... Né... Talvez até... É... Venham numa... Numa... Numa corrida... Pra pegar impulso... E o levantador na rede... Faz o que? Levanta a bola... Né... Pra vir o cortador lá... E bater... E bate... Tá? E aí o que acontece... Dá aquela porrada... Na bola... Pra pegar lá... Na linha dos três metros ali... Tá? E já era... Feito... Feito o ponto... Tá? Tá feito o ponto... Então aqui pegou a galera... Realmente pegou a galera de surpresa... Aí essa alta... Depois dessa queda... Em seguida aqui... O preço descontando tudo... E parou nessa região aqui... Tá? Então vamos observar... Então o que ele fez aqui... Essa linha... Que eu tracei aqui... É uma linha que já vem desde lá de cima... Ó... Ó... Essa linha vem desde lá de cima... Desse topo... Pegou nesse topo aqui... Tá? E... E ela bateu aqui... Então perceba que o preço... Tá trabalhando bastante aqui... Tá? Trabalhando muito aqui... No gráfico de quatro horas... A gente consegue perceber... Tudo que ele vem fazendo... Ele vem acumulando... Então pra quem gosta de trabalhar assim... Ó... É... Em mercado lateral... Compra no fundo... Vende no topo... Vende no topo... Compra no fundo... E assim vai... Tá? E assim vai... Até que chega o momento que ele rompe... Tá? E aí fez o rompimento... Fechou lá em cima... E não confirmou... Logo em seguida ele voltou... Tá? Logo em seguida ele voltou... Tá? Pra que ele confirmasse realmente... Esse topo aqui... Ele teria que fechar talvez um... Um segundo quendo aqui em cima... Tá? Mas olha o que aconteceu no segundo quendo... Ele já voltou... Tá? Voltou pra dentro desse canal aqui... Lateral... Tá? E o que pode fazer pra próxima semana... Olha só no gráfico de quatro horas... Aqui ó... Uma aqui de cruzado pra baixo... Tá? Dando aí... Um sinal de que o preço pode cair... Tá? Pra que ele venha... Pra qual região? Pra essa região aqui ó... De cinquenta por cento... Tá? Pode ser que o preço venha... Pra essa região aqui ó... De cinquenta por cento de fibonacci... Tá? É possível que ele venha... Buscar essa região aqui... Durante a semana... Tá? Mas a princípio... Se ele começar a cair... Esse aqui é o primeiro alvo... Tá? Ó... Essa região aqui ó... Tá? Então galera... Vamos ficar observando... Porque ele ainda tem esse suporte... Pra romper... Tá? Se ele realmente for cair... Tá? Ele tem suporte aqui pra romper... Ele trabalhou bastante... Ele bateu uma... Duas... Três... Tentou aqui... Aqui nem chegou... Mas bateu três vezes aqui... E aqui ele foi tomando força... Pra subir... Tá? Então ele precisa... Romper esse suporte aqui... Pra começar a queda... Perceba que a projeção... Desse canal aqui... Dá... Coincide com... Com essa linha aqui... Tá? E que já é um suporte ó... Ó... Já é um suporte... E aí então... Pra ele começar a cair até aqui... Ele precisa romper esse suporte... É possível que ele comece a... Acumular... Suba de novo... E assim por diante... Tá? E assim por diante... O estudo que eu tinha feito... Semana passada... Daquele carinha e tal... Né? Dando risada lá... Ó... Lembra aqui ó... Dessa carinha que eu encontrei aqui... Ó... É... Não se confirmou... Tá? Ele fez até um movimento... Quase... Chegou lá... Mas não se confirmou... Tá? Aqui já é totalmente diferente... Outro estudo não tem nada a ver... Com isso aqui... Tá? Já que isso aqui já passou... Era pra ter feito durante essa semana... Ele não fez... Então o preço começou a trabalhar de lá... E assim ficou... Então descarta... Né? O que aconteceu lá... Aquela semana passada... E a gente vem pra essa próxima semana aqui... Aqui... Só o que eu vejo é isso... Tá? O preço tentou romper... Voltou pra dentro do canal... E... Pode continuar trabalhando aqui... Com um possível viés de baixa... Tá? É... Com base no relatório COT... Tá ok? Vamos lá pro próximo então galera... Vamos lá... O próximo aqui então é o GBP... Tá? O GBP continua cruzado... Tá? Os vendedores se afastaram... Saíram de suas posições... Os compradores aumentaram um pouco mais as posições... Né? Mas aqui nem dá pra ver que aumentaram... Porque deu zero aqui... Ó... Deu zero... Né? Os vendedores que diminuíram... Né? Acabaram saindo 20%... Tá? E a gente tem aqui esse comportamento no gráfico... Aqui ó... Do GBP... O SD... Bom... Aqui no GBP... Aconteceu o seguinte... Né? Era pra ele tá subindo cada vez mais... Tá? É... Se a gente for tomar como base... É o sentimento lá do relatório COT... Tá? Mas ele tá fazendo o inverso... Tá? O sentimento do COT... Tá dizendo... É... Alta... Alta... E ele teima em cair... Caindo e chegou nessa região aqui ó... De suporte... Tá? Bem nessa região de suporte... Pra próxima semana o que pode acontecer... Tá? A partir de domingo... Né? Ele pare nessa região... É possível que ele venha dar uma parada... Uma estacionada... Nessa região... Até porque ele já fechou o candle dele... Bem em cima... Tá? Aqui é possível que ele sinta então esse suporte... E volte a subir... Comece a subir... E a gente espera... Pelo menos eu espero... Né? Que ele confirme então essa alta que o COT está dizendo... Tá? Então... É... É... Impressionante... Tá? Impressionante a manipulação do mercado... Tá? É... Enquanto... É... O relatório, né? Do sentimento do mercado aí... É... Com base... Né? Nas instituições... É... Estão dizendo... Né? Que eles estão aumentando suas posições... Os vendedores estão saindo... E o mercado está caindo... Tá? Então... Alguma coisa tem... Alguma coisa tem... Isso não é... Não é normal... Tá? É uma manipulação assim... Ó... Descarada... Descarada... Na nossa frente... Que a gente consegue perceber... Tá? É... Um indicador muito potente... Tá? É... Confiável aí... Dizendo que a intenção... Da galera do GBP aí... É alta... E o preço cai... Tá? Então... Aquele negócio... Tá? Como tem aquela situação também do levantador... Que ele levanta... Pra bater... Né? Tem... Tem aquela outra característica... Que eu não sei dizer aqui... É uma comparação... Mas tem aquele carinha também... Que... Que gosta de baixar... Pra vir o outro e levantar... Né? Então tem esse negócio aí... Tá? Então... Tem um que está baixando... Pra vir o outro e... Socar... Então é isso que está acontecendo... Com o GBP... Tá? Alguém vai socar aqui... Alguma coisa... E alguém que abaixou... E é isso... Tá? E é isso... Então o problema é dele... Se eles estão baixando... Vai vir um... Vai socar lá de baixo... Tá? E vai socar bem socado lá de baixo... É isso que vai acontecer com o GBP... Tá? Se... Se continuar assim... E o problema é dele... Ele que vai tomar... Tá? Ele que vai tomar... Então vamos dar uma olhada lá no gráfico... Ó... O gráfico do GBP... Está assim... Ó... Tá? O gráfico do GBP... Chegou nessa região aqui... Ó... De 100% de Fibonacci... Tá? É... Realmente fez aí uma... Fez aí uma queda... Né? Surpreendente... Porque... Aqui... Essa linha de tendência de baixa... Realmente... É... Foi... É... Fundamental... Para que acontecesse essa queda... Tá? O... Realmente aí... O... 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 É... Para quem... Acabou... É... Percebendo... Então... Essa linha aqui... E confiou que essa linha aqui... Fosse realmente uma região... É... De resistência... E entrou vendido... Nessa região aqui... Se deu bem... Parabéns... Parabéns... Pegou aí... Vários pontos aí... Na queda... Tá? Muitos... Muitos pontos mesmo... Se conseguiu vender aqui... Tá? Pegou aí... 6 mil pontos... No GBP... Tá? Mais de 6 mil pontos... No GBP... Tá? Por essa linha aqui... Tá? Show de bola... Parabéns mesmo... Então... Olha só... O gráfico semanal... Olha aqui... O que se passa... Tá? O gráfico semanal... Foi isso aqui... Tá? O relatório corte... Tá dizendo... Vai subir... Vai subir... O pessoal tá... Tá comprando... Né? O preço cruzou... Os vendedores estão saindo das posições... E olha só o que o gráfico me faz... Tá? Então... Não dá pra você... Tomar como base aí... 100%... De tudo... Né? No que acontece... Você tem que também ter uma... 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 Um estudo aí... No gráfico... Né? E entrar também com a sua análise técnica aí... Análise gráfica... Né? Pra ver o que tá acontecendo... Tá? Então... Foi isso aí... Agora o preço tá numa região de suporte... Tá? Aqui já é... Uma região em que o preço agora pode começar... É... Mudar a característica aí... Começar a subir... Tá? Como... Como os vendedores já estão saindo das suas posições... Quem tá se fortalecendo... São os compradores... Tá? Agora é o momento em que... Essa região aqui... Pode se tornar uma região... É... Interessante... Pra compra... Tá? Ó... Vamos colocar uma linha aqui... Meu gráfico já tá... Tá... Tem tanta linha aqui... Que eu vou te contar... Tá? Ele não chegou muito perto... Tá? Não chegou bem ainda... Nessa linha de tendência de alta... Nessa LTA... Mas ele tá... Tá perto... Tá? Chegou na linha de Fibonacci... Tá? A gente... A gente... Se a gente procurar ajustar aqui ela... Vamos ver... Tá? Aí a gente já vai tá manipulando também... Querer favorecer... É... Pro nosso estudo... E às vezes não é assim... Tá? Às vezes a gente não... Não tem que achar... Coisa que não existe... Tá? Tem que... Tem que ver o que é... É o que tá ali... Deu... Tá? Então a gente tem... Desse fundo aqui... Pegando esse fundo aqui... O preço ainda tá longe também... Tá? Então... Vou ficar... Vou ficar com essa característica aqui... Ó... A princípio eu vou ficar com essa característica aqui... Ó... Pegar desse fundo aqui... Tá? Ó... Pegar desse fundo aqui... E deixar essa linha aqui... Ó... Ó... Deixar ela traçada aqui... Tá? E é isso... Aqui eu não vou mexer... Vou deixar essa linha aqui... Essas outras aqui eu já vou apagar também... Porque já não... Não precisa mais... Vou apagar tudo... Tá? Isso aqui também não precisa... O nosso estudo já se confirmou... Foi um estudo bacana que deu certo... Né? Galera... Deu certo aí pra quem acompanhou aí... Né? Demorou, mas aconteceu... Tá? Essa Fibonacci também aqui... Não precisa estar mais aqui... Vou dar uma limpada nesse gráfico... Tá? É... O que eu posso fazer aqui... É ajustar essa linha de Fibonacci aqui... Tá? Eu vou colocar ela aqui... E vou colocar ela aqui... Ó... Aqui... Tá bom? Então o preço ele acabou rompendo também... Essa linha aqui... De 61,8% de Fibonacci... Ele rompeu... Então... Já tá abaixo... Muito interessante... Isso aqui... Tá? Vamos ver o que vai acontecer pra próxima semana aí... Tá? Com base no corte... Então... É... Os vendedores já ganham força a partir daqui... Já era pra ele ter ganho força desde aqui... Né? Desde aqui... Pra tentar romper então essa região... Suportes... Vamos ver... Linha de suportes... Suportes nós temos aqui... Ó... Essa região aqui... Tá? É uma região de suporte... E olha só... O preço bateu bem nessa linha aqui... Então tá interessante... Tá? O preço... Ele veio buscar uma região de suporte... Tá? Uma região de suporte que... É... Se a gente... Se a gente não olha bem... Passa despercebida... Então olhando... Né? Pra esquerda... A gente percebe então que teve essa linha aqui... Tá? E o preço veio buscar ela... Então... Vamos ver o que pode acontecer aí... Pra próxima semana... E ainda é possível que o preço ainda caia até aqui... Ó... Até essa linha de tendência de alta aqui... É possível... Tá? É possível... Vamos ver... Vamos lá pro próximo estudo? Vamos lá... O próximo aqui então galera... É... O Audi... Né? O Audi agora... A gente já vê que teve aí uma diminuição dos compradores... Tá? Os vendedores... É... É... Aumentaram 1% aqui... E os compradores diminuíram... Né? 5%, tá? Dá uma olhadinha aqui no gráfico deles... Tá? O gráfico aqui então... Né? Tem aí já um... Um movimento de correção... Do Audi, né? E a gente pode perceber no índice também... Vamos dar uma olhada no índice... A gente pode perceber aqui no índice galera... Tá? Que o... O Audi ele tentou subir a partir daqui ó... Olha só... Tentou subir... A partir daqui já voltou... Né? Pra... Pra buscar essa região aqui de novo... Tá? Então vamos ver o que que... Qual é a característica dele aí pra próxima semana... Tá? Porque... Ele ainda tá naquele comportamento... Né? De... Só que nessa região que ele tá aqui... Ele vai dar uma trabalhada aqui... Até... Ganhar uma força talvez... Pra continuar subindo... Tá? Então vamos ficar observando aí... Porque... É... 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 O Audi... O Audi nessa... Nessa região aqui... É... Tá um pouco... Um pouco complicado... Mas é uma região interessante... Tá? É... Pra quem... É... Gosta de comprar... Comprar mais barato... Tá? Então vai tá comprando aqui no fundo... Né? E com o alvo... Né? A projeção de alvo... Aí até esses topos aqui... Tá? Vamos dar uma olhada lá no nosso gráfico... Bom... O Audi... Então galera... Olha só... O Audi... Ele... Ele teve esse comportamento aqui... Essa característica... Né? É... Como eu vinha comentado semana passada... Né? Se ele rompesse então essa região aqui... Ele... Talvez viria buscar... Essas regiões aqui... Né? Nós temos aqui uma projeção... Né? Dessa... Das linhas de Fibonacci... Né? A projeção é aqui... Né? O alvo dele pode ser aqui... Tá? Porque ele já rompeu aqui... O 100% de Fibonacci... E ele pode tá vindo buscar então... Essa região aqui... Tá? Que coincide com algumas regiões aqui... De suporte... Tá? Nós temos aqui... Ó... Até se colocar uma linha aqui... Ó... Tem esse topo aqui... Né? Que acaba sendo... É... Uma região de suporte... E ele veio buscar exatamente aqui... Ó... Essa região de suporte no Audi... Tá? Olha só que maravilha... Ele já deixou aqui... Ó... Um martelinho aqui... Né? Deixou um candle aqui de reversão... Então vamos ver... Né? É... Caso ele continue a cair... Né? Se ele vai buscar realmente... Essa região aqui... Tá? Por quê? Porque agora que eu vi... Que ele bateu nessa região de suporte aqui... Já muda um pouco a cara... A... A ideia... Muda um pouco a ideia... E é possível que o Audi a partir daqui... E comece a ter uma alta... Tá? Então vamos dar uma observada... Até vou tirar essa... Fibonacci aqui... Pra não poluir muito... Tá? Essa aqui já é uma média de 72 períodos... Tá? Então ele veio buscar... Então essa região aqui... O price trabalhando... Ó... Ó o preço trabalhando aqui... Ó... Na região de suporte... Tá? Então é aqui... Ó... Aqui o ponto... Tá? É um ponto de parada dele... Então vamos ver o que pode acontecer... Se ele vai estacionar realmente... Nesse... Nesse ponto aqui... Né? Pra continuar a alta... Pra buscar... Esses níveis aqui... Ó... Tá? A princípio... Tá? Se ele começa a subir... Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de uma hora... Pra ver... O comportamento dele... Tá? No gráfico de uma hora... Olha só... É... Ele chegou bem próximo aqui... E já tá nessa região aqui... Das médias... O marketing de cruzado pra baixo... Tá... Tá indicando aqui que o preço tá... Tá em queda... Tá? Tá indicando que o preço vai cair bastante... Tá? O gráfico de quatro horas também... Tá? O marketing de cruzado pra baixo... E ele teve essa queda aqui... No máximo que ele pode fazer é uma correção... Então até as médias pra voltar a cair... Tá? Olha só... Isso aqui que era interessante... Que eu tinha comentado semana passada... Tá? Que ele ficaria bonito... Tá? Se o marketing de cruzasse pra baixo... Tá? Olha só... Então nós temos aqui o marketing de... Do gráfico de uma hora... Cruzado pra baixo... Tá? No gráfico de quatro horas... Também tá pra baixo... E no gráfico diário... Também tá pra baixo... Tá? Então aqui... Tá interessante pra venda... Tá? Pra você pegar aí... A oportunidade de venda... Onde? No gráfico de quinze minutos... Tá? Ele começou a fazer essa queda aqui... Ó... No gráfico de quinze minutos... Tá? É só você esperar... O gráfico de quinze minutos aí... Começar a dar um sinal aí... De que já vai cruzar pra baixo... Tá? Você entra vendido... E assim por diante... Por quê? Porque nos tempos maiores... Nós temos aí... O marketing de... Indicando força vendedora... Tá? E os tempos menores... É... Também tem que se alinhar com isso... Aí você pega umas oportunidades... Bacanas... Tá? Então você fica de olho aí... Tá? Agora... Se o preço realmente começar a sentir... É... Sentir parada nessa região aí... Começar a subir... Beleza... Então vai se projetando aí... Tá? Para a continuação da tendência de alta... Do Audi... Tá? Beleza? Então tá... Vamos lá para o próximo então... Bom... O próximo aqui galera... Então é o... Dólar canadense... Tá? O... Cade... Ele diminuiu aqui... Os compradores diminuíram 5%... Tá? E os vendedores... Que diminuíram mais... Diminuíram 20%... Tá? 20%... Então nós temos aqui no CAD... No SDCAD... Tá? Essa característica aqui... Ó... Dele retornando... Fazendo uma correção... Tá? Ó... Nessa correçãozinha aqui... Porque os vendedores acabaram saindo das posições... Tá? Por algum motivo os vendedores não querem ficar aqui... Nessa região... Então isso aqui já dá um comportamento diferente no CAD... Vamos dar uma olhada no índice... Vamos lá... Ó... O índice do CAD tá assim... O que eu tinha comentado semana passada... Que era interessante que ele fizesse... Ele tá querendo fazer... Tá? Ele tá querendo fazer... Tá querendo fazer uma alta... Tá? E continuar essa tendência aqui... Né? Que ele vinha... Que ele... Que ele vinha fazendo... Né? Após o rompimento... Desses topos aqui... Tá? Ele rompeu... Eram regiões bem importantes... Tá? Regiões bem fortes aqui... De resistência... Acabou virando suporte... Tá? Então... Para a próxima semana... O que é interessante que o CAD faça... Tá? É a continuação dessa tendência... Então nós temos uma característica interessante... Lá no CAD... Né? Que confirma... Que confirma... É... Essa característica aqui... Ó... É... Nós vimos que os vendedores diminuíram bastante... Suas posições... Né? E... O que pode fortalecer aqui... As posições dos compradores no CAD... Né? Fazendo com que o preço... Né? Comece a ter... Um... Uma força aí... Bem alavancada... Para continuar essa alta... Tá? Por quê? Porque tem projeção lá em cima... Né? Que a gente... Como a gente tinha... É... Visto, né? É... É... Com a Fibonacci... Tá? Deixa eu colocar aqui... Ó... Ó... Como a gente tinha visto aqui... Ó... Vou colocar aqui a projeção... Tá? Essa região aqui... Ó... Tá? Ele pode vir buscar essa região aqui... Tá? Então... Precisa, né? Que os compradores tenham mais força... Que os vendedores... Né? É interessante... Para que ele venha buscar então essa região... Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico... Vamos lá... Galera... Aqui no USDCAD... Olha só... Tá sim... Ele acabou rompendo essa região aqui... Tá? Essa região que era uma região de... De... De resistência... Tá? É... Até... Semana passada... Eu achava que ele ia continuar essa queda... Tá? Mas não fez... Tá? Isso aqui foi... É... Devido a força do dólar... Tá? O dólar subindo... Tá? E aqui a gente consegue... Perceber que ele... Tá numa região aqui de... Uma outra região aqui de resistência... Tá? Esse topo aqui... Ó... É uma região de resistência... Tem esse outro topo aqui... Que é uma região de resistência... Tá? Então a característica é a seguinte... Tá? A gente tem no... No índice do dólar... Ele numa região de resistência... Bem parecido com isso aqui... Tá? O comportamento dele... Nós temos o dólar... Numa região de resistência... É... Provavelmente... Vai fazer uma correção... Tá? Se o dólar começar... A fazer a correção... Vai ser interessante... Para o SDCAD... Tá? E nós temos o índice do CAD... É... Numa possível alta... Tá? Porque ele já fez o pullback... E... Tá se encaminhando... Para uma alta... Tá? E nós vimos também... No relatório COT... Do... Do CAD... Que os vendedores... É... Saíram das suas posições... Fortalecendo o índice CAD... Tá? O índice do dólar canadense... Fazendo com que o índice... É... Comece a subir... Então... O que a gente pode esperar... Para a próxima semana... É uma possível queda... Do SDCAD... Tá? Para quê? Para talvez ele vem... É... Ele vir buscar... Essas regiões aqui... Ó... Tá? É possível que ele venha buscar... Essas regiões aqui... Então... Para isso... A gente tem que ter ajuda do dólar... Nosso amigo dólar... Ajuda aí... Tá dólar... Ajuda aí... Para... Para isso aqui funcionar... Tá bom? Para o... Para o SDJPY cair... Para o CAD cair também... Tá? Ajuda aí... Meu... Deixa na mão... Faz favor... Bom... Vamos dar uma olhada... No próximo então... Tá? Próximo então... Aqui... Nós temos o NZD... O NZD... A gente tem aí... A diminuição dos compradores... De 6%... Aqui... Tá? E também... Nós temos a diminuição... Dos vendedores... 11%... O NZD... Então... A gente... Olhando aqui... No gráfico do NZD... Olha só... O comportamento dele... O gráfico do NZD... Está... Num comportamento de queda... Tá? Eu até... Semana passada... Eu achei que ele... Já poderia parar por aqui... Né? Sentindo... É... Um suporte nessa região... Para começar uma correção... Continuar... A tendência de alta... Mas não foi o que aconteceu... Tá? Essa semana ele já... Teve uma queda maior... Tá? E aqui... Nós temos então... O preço já... É... Mudando... Então a característica... Ó... Nós temos... Nós vimos com ele aqui... Verde... Né? Indicando a alta... Tudo... Agora ele já está... Mudando a cor... Já está branco... Tá? E aqui... Ele já está se encaminhando... Para um ponto de reversão... Tá? Olhando pelo relatório COT... Lógico... Né? Porque lá no gráfico... A gente já tem... Já é uma reversão... Muito tempo... Tá? Muito tempo... Mas vamos olhar no índice primeiro... Bom... Bom... O NZD é isso aqui então galera... Ó... Ele fez essa alta... Tá? Fez essa alta... Até pensei que talvez ele viria buscar... Essa região aqui... Ó... Desse topo... Mas ele não quis... Voltou pra... Pra região do... Do suporte... Né? Onde ele está... Está parado aqui... Tá? Pra próxima semana então... Se o NZD... É... Continuar... Né? Com essa tendência que ele está aqui... Ele vai romper... Possivelmente vai romper... Nesses fundos aqui... Né? E vai fazer com que o NZD USD... Caia cada vez mais... Tá? Mas... Enquanto ele não rompe isso aqui... Né? Fico com a ideia de que o preço vai parar por aqui... E... Volte... Tá? É... Tem aquela história... Aquela lenda que diz... Né? É... Fundos... É... São feitos pra ser rompidos... Beleza... Mas também... Acaba tendo aqui... A briga dos compradores... Tá? Os compradores não querem que o preço passe daqui... Beleza... Não querem... Então... Se o preço... Se os compradores não quiserem que o preço passe daqui... E o preço não vai passar... E vai ficar por aqui... Quem está mandando então... No movimento é o dólar... Tá? Se o NZD vai ficar parado nessa região... Ou vai ficar trabalhando daqui até aqui... Por quanto tempo eu não sei... Se ele ficar trabalhando só dentro dessa região... Essa região aqui... Quem está movimentando mais é o NZD... É o dólar... Aliás... Quem está movimentando é o dólar... Tá? E o que o dólar fez essa semana? O dólar subiu... E aí o que alavancou? A queda do NZD... Então vamos dar uma olhada lá no gráfico... Vamos lá... Tá aí... Olha só... Tinha feito esse... Então esse triângulo aqui... Ele rompeu esse triângulo... Bonito... Ó... Bonito... Movimento bonito... Bacana... Tá? Tem essa região aqui... Vamos procurar aqui... Regiões de... De suporte... Tá? Onde ele pode... É... Vir buscar essa semana aqui... Ó... Tem uma região de suporte... Tá? Essa aqui é uma região de suporte mais relevante... Tá? Onde ele pode... É... Vir buscar... E até já buscou... Ha ha... Que maravilha... Já buscou essa região aqui... Então... Vamos ver o que... O que se passa... Né... Para a próxima semana... Aqui ele pode fazer um pullback... Ó... Ó... Ele pode fazer um pullback... Vem para essa região de novo do triângulo aqui... Ó... Aqui ele vem buscar... Talvez esse... Essa região aqui... Ó... Onde ele deixou esse fundinho aqui... Já vira uma... Já vira um... Suponho... Já vira uma resistência... Tá? Ou ele vem buscar essa região aqui também da linha... Da linha de tendência de alta... Tá? Então ele faz esse movimento e... Pode ser que ele continue a queda... Tá? Então tá interessante... Tá bacana... É... Esse movimento que ele fez aqui... Deixa eu ver uma coisa aqui... Eu acho que... Há um tempo atrás... Eu tinha feito... Um estudo... Com Fibonacci... E tinha traçado o que? Tinha traçado a Fibonacci aqui... Eu acho... Né... Que... Talvez ele viria buscar... É... Os níveis aqui... Vamos ver... Vamos ver... É... Ele veio buscar aqui o nível de 61,8%... Ele tá em cima do nível... Tá? Ele até passou... Um pouco mais... Tá? Ele tá nessa região de suporte... Então... Tá aqui... Tá nesse nível aqui de Fibonacci... Tá? É um nível de Fibonacci interessante... Porque eu tinha feito estudo... Né... Que ele pudesse cair... Tá aqui... Tá bacana... Bacana mesmo... Bacana... Então vamos ver o que que se passa aí pra próxima semana... Né... A princípio aí... É... Pelo Cote... É... Continua uma queda... Tá? Continua uma queda... Então vamos ver... É... O que ele vai fazer... Tá? Vamos ver o que ele vai fazer... Tá? Se a gente tem a expectativa da queda do dólar... Tá? Então é possível que ele faça então uma... Uma correção... Né... É possível que o NZD faça uma correção... Até essa região aqui pra fazer um pullback... Né... Ele venha fazer um pullback pra talvez começar a cair... Mas olhando aqui pelo gráfico semanal... Vamos ver... É... Pelo gráfico semanal... Então ele pode vir buscar... Essa... Ele já tá nessa região aqui de suporte... Tá? E ainda pode... Continuar uma alta... Mas... Tá... Vamos descartar essa hipótese por enquanto... Por enquanto... Porque a princípio é esse movimento aqui... Tá? Pra próxima semana aí... É possível que ele faça um pullback... Pra continuar uma queda... Tá? Vamos lá pro próximo... Próximo aqui galera... É o CHF... O CHF... O CHF... Então ele tá aí nos comportamentos 2... Estão caminhando pro mesmo lado... Tá? O CHF aí aumentou os vendedores... E aumentou os compradores... Tá? Eles estão aí brigando ali junto... Tá? Uma batalha acirrada... Tá? Os compradores aí aumentaram 18%... Os vendedores aumentaram 25%... Tá? E a gente vê aqui o comportamento no gráfico... Aqui olhando no gráfico... Eles estão numa consolidação... Tá? Não vai... Não volta... E fica nessa região aqui... Tá? Fica só nessa região aqui... Então... É... Não tá bem decidido o que se passa aqui... Olha aqui o comportamento... Olha aqui a diminuição que teve aqui... Tá? De 4 mil... 4 mil posições líquidas aqui... Ó... Né? Do SD-CHF... Do CHF... Tá? Diminuiu pra menos 24... Aqui... É um estouro... Deu um estouro aqui... Tá? Deu uma... Deu uma mudança brusca aqui... Tá? E a gente vê o que vai acontecer... Lá no CHF... Vamos dar uma olhada no índice primeiro... Bom... O CHF... Então a gente olhando aqui... Aqui no índice do gráfico diário... A gente percebe que ele está nessa região aqui... Ó... Ele até... Voltou pra aquela região de suporte... Onde ele tinha trabalhado... Rompeu... Né? Rompeu um pouco mais até... Ó... Tentou romper e já logo subiu... Tá? Tá indicando pra nós que essa região aqui é forte... Tá? É uma região de suporte bem forte... Olha só... Ó... Vou colocar uma linha aqui... Onde ele... Onde ele bateu... Isso aqui eu acho que foi semana passada que ele bateu... Nem foi nessa... Mas tudo bem... Tá? Ele bateu nessa região aqui... Já voltou... E agora ele está... Agora ele está nessa região aqui... Né? Que ele pode trabalhar... Fica trabalhando nessa região aqui... Né? Pra buscar aí... É... Talvez esse nível aqui, ó... Pode ser que ele venha buscar esse nível aqui... De resistência... Tem esse nível aqui de resistência... Tá? E ele pode ficar então nessa região aqui... Tá ok? Então é isso aí galera... Tá? Ó... Linha de tendência de baixo aqui... Onde ele está passando... Aqui... Tá bom? Então vamos ver o que ele pode fazer... Ele está numa região aqui também, ó... De resistência... Aqui uma região de resistência... Onde ele está batendo, ó... Ó... Vamos fazer um estudo aqui... Vamos fazer um estudo aqui... Ó... Está aqui, ó... Vamos ver... Se ele não romper isso aqui... Então ele já sente uma... Uma região de... De resistência à região aqui... E volta a cair... E aí trabalha de novo aqui... E volta a subir... Até romper... Essa linha de tendência de baixo... Ele rompendo então... Essa linha de tendência de baixo... Então ele pode... Chegar aqui, ó... Pode ser que ele venha buscar então... Essa região aqui... E assim ele vai... Tá? É assim a gente vai indo... Vai observando, tá? O que ele pode fazer... Então vamos lá para o gráfico... Bom... CHF aqui, galera... OSD-CHF... Ele está nessa região aqui... Tentando romper então esse W, né? Ó... Tentando romper... Ó... E aqui ele deixou um candle... De rejeição... Tá? Bem nessa linha de tendência de baixo... Olha só... Essa linha aqui... É... Mostrou... Que é forte... Tá? É uma linha forte... E vamos dar uma olhada mais de perto aqui... Ó... Olha só... Olha só o candlezinho que ele deixou ali... Tá? Tá aqui, ó... Aqui já pode... Pode ter uma reversão... De tendência nessa região aqui... O preço pode começar a cair a partir daqui... Porque é uma região de resistência... É uma região forte de resistência... Tá? Onde ele já bateu várias vezes... E várias e várias vezes... Tá? E não conseguiu romper... Tentou romper... Mas não conseguiu... Já voltou... Entrou a força da galera aí... Batendo... Tá? O levantador levantou a bola... E veio o carinha lá e bateu... Veio a mulher lá e bateu... E assim... Aconteceu... Né? Durante esse dia aqui... Na sexta-feira... Tá? E é possível que o preço... Então venha buscar... É... Esses níveis aqui de baixo... Aqui, ó... Mais próximo às médias... Tá? É possível que ele venha buscar... A região das médias... Então... Ele tem aí... Algum alvo aí... De mil pontos aí pra baixo... Tá? De oitocentos pontos aí pra baixo... Caso ele venha buscar... Então essa região aqui... Tá? Vai ficar... Vai ficar bonito... Então... Tá? Maqui de cruzadão pra cima... Olha só que interessante isso aqui... Maqui de cruzadão pra cima... Então ele tá até... Confirmando que o preço vai subir... Tá? Tá confirmando que o preço vai subir... Mas por esse candle aqui... É possível que nós tenhamos uma correção... Antes que ele faça... É... O rompimento... É possível que aconteça isso... Então... É... Alguém vai baixar aqui... Tá? Vai baixar e vai vir um... E vai dar no meio... Tá? E vai dar no meio e azar dele... Azar dele que... Toma... Tá? Então é isso aí... Próximo então aqui galera... É o gold... O gold tá assim ó... Os compradores diminuíram... Os vendedores diminuíram também... Tá? Dá uma olhadinha aqui... Olha só... Os compradores diminuíram 5%... Os vendedores diminuíram mais... Diminuíram 8%... Olhando aqui no gráfico... Nós temos o gráfico em queda... Tá? O gráfico tá em queda... Eles tinham 21 mil aqui ó... É... As posições líquidas aqui do gold... Era 21... 212 mil... Né? 21 é... 212 mil... Diminuiu pra 203 mil... Tá? Aqui nós... Juntando aqui com o SD... Nós temos aqui então... É 207 mil... Tá? Dá uma olhada... Dá uma olhada no gráfico... Né? Aí... O gold tá assim ó... Bateu nessa região aqui de... De suporte tá? Veio aqui nessa região... Bonito tá? 100% de Fibonacci... Tá bacana... E daqui... A partir daqui... Ele pode começar uma alta... Pode começar uma alta... Até porque... Nós temos aqui ó... O cenário... Volta lá pro SDJPY... O SDJPY... O SDJPY... Tá numa região de resistência... Tá? Querendo se encaminhar pra uma queda... Tá? O SDJPY... Só vai cair... Realmente vai cair... Se o gold começar a subir... Certo? É... Mais ou menos isso... Tá? É... O euro... Euro SD... Euro SD... Tá numa região ali de... É... Uma região lateral... Tá? Ele tá naquela região ali... Que não sobe... Não desce... Tá? Mas ele teve uma alta... Tá? Teve uma alta... Se a gente olhar... Ele teve uma alta... Tá ok? Então o que se passa... É... O euro... Só vai começar a subir... Né? Se o gold... Começar a subir também... Tá? Vai ajudar... Vai ajudar os... Eles... Porque eles tem uma... Uma certa correlação... Tá ok? Então nós vamos ter... Essa característica aí... Tá? E aí o que se passa... Também lá com o CAD... Aí o CAD cai... Né? E o CAD caindo... Beleza... Maravilha... É isso que é... Isso que é... Isso que importa... Tá? E assim por diante... E o... E o Audi também... O Audi se vai pra cima... Tá? E assim por diante... Então a gente tem... Toda essa característica... Esse é alinhamento aí... Dos gráficos... Né? Pra gente poder... Tentar entender... É... O funcionamento... O funcionamento dessa máquina... Dessa máquina que... Acaba destruindo vidas... Ou... Fazendo que a vida fique melhor... Tá? E assim por diante... Bom... Vamos lá pro próximo... Próximo... Silver... Prata... A prata... E também... Também na mesma coisa... Mesmo rumo... Né? Continua numa queda... Né? A correção... Tá? A gente vê aqui que... As posições líquidas... É... Acabaram diminuindo... Né? De 66 mil... Foi pra... É... 62 mil... Tá? E a gente olhando no gráfico... Vamos lá... Vamos lá olhar... O gráfico da prata... Tá assim galera... Ó... É... Eu tinha feito aquela projeção... Né? Pro preço... Talvez vir buscar essa região aqui... Mas o preço não buscou... Tá? Ele voltou pra fazer um pullback... Não sei se ele vai... Vai fazer o pullback... Vai continuar caindo... Tá? Não sei dizer... Não é possível... É... Que eu fale isso... Tá? Mas eu posso afirmar... Que ele teve um comportamento parecido aqui... Olha só... Ele fez a queda... Voltou pra fazer um pullback... E... Pou... Foi lá embaixo... Pra buscar esse nível aqui de... 161,8%... Tá? É possível que ele faça a mesma coisa... É possível que ele faça a mesma coisa... Só que é o seguinte... Aqui eu tenho o MACD pra cima... Ainda tá pra cima não... Cruzou... Tá? Aqui eu já tinha o MACD cruzado pra baixo... Tá? É outra característica... É outro cenário que não tem nada a ver... Com aqui... Tá? Então a gente tem... É... Semelhanças... Mas com características diferentes... Tá? Semelhanças... Mas... O comportamento é diferente... Tá? A situação é diferente... Então aqui... É possível que o preço já tenha encontrado... Uma... Um suporte nessa região... E ele já encontrou um suporte nessa região... E o suporte... Eu não sei bem onde que é... Que ele encontrou esse suporte aqui... Tá? Mas é essa região aqui mais ou menos... Ó... Ó... Esse fundo aqui... Esse fundo aqui... Então é... Aqui ele já... Resolveu não querer... Não querer cair mais... Por que que o preço resolveu... É... Não querer cair mais aqui... Porque ele quis... Simplesmente por isso... Porque ele quis... Tá? Porque ele quis aqui... Chegou a galera... Começou a... A socar... Começou a... A... E assim ele vai... E agora eu vou fazer uma mudança aqui... Nessa Fibonacci... Vamos ver o que que... O que que dá pra fazer aqui... Ó... Eu vou colocar uma Fibonacci aqui... Pra começar um estudo diferente... Tá? Pra próxima semana... Tá? Agora sim... Eu posso... Entender... Por que que o preço... Bateu aqui... E parou de cair... Tá? Porque ele quis... Sim... Porque ele quis... E porque tinha... Essa linha de Fibonacci aqui... Tá? Ajudando... O querer dele... Tá? Então ajudou... É... A... Livre e espontânea forçada à vontade dele... Tá? Ele parou aqui... Por livre e espontânea forçada à vontade... Tá? Então aqui... Olha só que bacana... E se foi... E agora se foi... E aqui... Eu acredito que ele vai começar a subir... Então... Tá? Maravilha... Show de bola... Tá bonito... Vamos pro próximo lá... O SP500... Vamos pro SP500... O SP500... Eu nem gosto de olhar muito ele aqui no Cote... Porque é uma bagunça... Tá? Não dá pra entender nada aqui... Tá? Tá aqui... Mas é pra bonito... Porque o pessoal pediu... Tá? O pessoal pediu aí... Pra colocar no Cote... Tá? Mas olhando aqui... Essa numeração... Preço trabalhando sempre de lado... Isso aqui não diz nada... Não me diz nada... Tá? Não me diz nada... Eu olho... Mas é... É... Pra compartilhar aí... Com a galera aí do grupo aí... Porque... Pra mim não influencia muito... Eu olhar aqui... Tá? É... O SP500 aí... Voltando aqui galera... A planilha atualizou... Então eu tive que parar o vídeo... Né? Mas vamos continuar... Maravilha... Então o SP500... Voltando lá... O SP500... Aqui... É... Os compradores diminuíram 4%... É... E os vendedores diminuíram 1%... Tá? Então aí... A gente tem uma ideia aí... Então que os compradores... Né? Estão saindo das posições... Estão diminuindo... Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui... No SP500... O gráfico dele... Tá? Olha só... Depois dessa queda forte... Que ele fez... Ele deu... Fez um pullbackzinho... Já voltou a ter uma queda... Tá? E a gente pode observar... No gráfico do SP500... Né? Como é que tá o comportamento dele lá... O comportamento dele lá... Não tem nada a ver... Com o que tá fazendo aqui... Com o que tá acontecendo aqui... Tá? E vamos lá observar... Aí ó... O que que eu disse? O que que eu disse pra vocês aí... Tá? O comportamento dele... Não tem nada a ver... Com o que o corte tá dizendo... Tá? Aqui ele só sobe... Só sobe... Eu quero que ele faça uma correção... Tá? Quero que ele venha corrigir... Aqui pras médias aqui... Porque eu quero comprar... O SP500... Tá? Quero comprar mais algumas posições... No SP500... E deixar ele subir... Tá? Só o que me falta agora... É ele cair... Pra região das médias aqui... E depois... Num certo dia aí... Ele abre num gap... Né? E arromba aí ó... A minha conta... Tá? Aí sim né... Mas como ele não tá fazendo... Essa característica... Como ele não tá fazendo... Essa característica aí... Por um bom tempo... Ele não tem essa característica aí... Né? De abrir com um gap... Muito... Muito grande... Ele até abre com uns gapsinho aqui ó... Ó... Ele tem uns gapsinho aqui... Tá? Mas não é um... Não são uns gaps assim... Tão... Relevantes... Assim tão... Impressionantes né... A ponto de... De destruir uma conta... Tá? Porque... Se você olhar em algumas ações... Aí americanas... Poxa vida... Rapaz... Você se apavora... Eu tinha comprado uma... No ano passado... Né? Que ela abriu num gap... Tipo assim ó... Tá? O preço tava aqui em cima... Ela abriu num gap... Até uma vez aconteceu com a Coca-Cola... Tá? Numa alta corretora que eu opero... Tá? Eu observei o que aconteceu... O que? É... Num gráfico que eu tava observando... A Coca-Cola tava numa alta assim... Num pico... Histórico assim ó... Que nem aqui o SP500... Tá? E chegou no próximo dia... Na abertura do mercado... Ela abriu aqui embaixo aqui ó... Então não sei o que aconteceu aí... Com a Coca-Cola... Tá? E ferrou... Ferrou com a galera... Bah... Destruiu... Destruiu aí uma galera... Tá? Quem tava comprado aqui em cima... Com aquela esperança assim... Nossa... Eu tô ganhando dinheirinho... Né? Tô vindo aqui comprado... Bah... Tá subindo... Tá subindo... Que maravilha... Tá? Eu já tô com o stop no lucro aqui... E tudo mais... E... Né? E aí... Logo em seguida... Rapaz... Abriu com o gap lá embaixo... Tá? Se a corretora é boa... Né? Se o negócio funciona... Ela vai pagar pra você... Onde que tá seu stop... Né? Se estopou aqui no lucro... Beleza... Mas agora... Se é uma corretora aí... Clandestina... Se é uma corretora que não é legalizada... Que não é licenciada... Que não é regulamentada... Já era... Meu... Perdeu tudo... Ela não vai te pagar nem o teu stop no lucro... Ali... Então você tem que tomar cuidado... E se você tá recém abrindo a posição... Seu stop nem tá no lucro ainda... Né? Se você posicionou o seu stop lá embaixo... Ou talvez não colocou stop... Aí ferrou... Ah... Ferrou... Tá? E mais algumas outras ações também... Que eu... Que eu até comprei uma no ano passado... Não... Foi no começo desse ano... No começo desse ano... Foi em outra corretora... Não é essa corretora aqui... Foi em outra corretora que eu comprei... Ela abriu num gapzão lá embaixo... Mais de 10 mil pontos... E começou a subir... Bem devagarzinho... Pronto... Maravilha... Vou comprar... Tá? Já se passaram aí... Seis meses... Já se passaram seis meses... E o preço... Mais ou menos... Abriu aqui assim... Né? Vamos supor que ela abriu aqui assim... E o preço... Né? Minha posição já tá aqui... Ó... Já tá aqui... Tá aí... Eu tô indo... Vamos indo... Vamos deixando... Né? Vamos indo... Né? Ao longo do tempo... Isso vai ganhando... Preço... E a gente vai indo... Tá? Agora aqui no SP500... Voltando aqui pro SP500... Vamos esperar então... Ele fazer uma correção aqui... Pras médias... Tá? Que ele tá nesse comportamento... Por um bom... Por um longo tempo... Então tá interessante... Ele voltar aqui pras médias... É interessante fazer uma compra aqui... Tá? É... Eu... Eu vou comprar aqui... Tá? Vou meter uma mais... Uma ordemzinha de compra... Nas médias... E vou deixar rolar... Deixa rolar... Isso aqui pra longo prazo... Tá? Porque é interessante... Aí ó... Olha só onde é que ele anda... Tá? Perceba que aqui... Depois de uma alta... Uma alta imensa que ele teve... Né? Ele fez uma correção forte aqui... É... Aqui a galera... Galera que tava... Que tava comprando aqui... Já tava com stop no lucro e tal... Né? Teve que realizar... Suas posições... Né? Nessa região aqui... Tá? Depois ele voltou a subir de novo... E tá aqui... Então vamos ver... Né? Vamos ver que... É... Logo logo ele faz um comportamento... Parecido com esse aqui... Tá? Mas por enquanto... Vamos deixar ele... Tá indo... Né? Deixar ele subir... Tá ok? Vamos lá pro próximo e último... É o petróleo... Vamos dar uma olhada no petróleo... Então as condições do petróleo... Ó... Bom... O petróleo tá assim galera... Ó... É... Os compradores estão no mesmo nível... Né? Os vendedores que acabaram diminuindo um pouco suas posições... Olhando aqui pelo gráfico... Aqui os compradores também diminuíram... Os vendedores diminuíram... Vamos dar uma olhada aqui embaixo... Aqui no nosso índice... Tá... O petróleo... Então os compradores diminuíram 2%... E os vendedores... Zero... Tá? Nem aparece aqui na numeração... Tá zero... Tá? Se fosse fracionado... Ia dar alguma coisa... Mas como não é... Então deixa assim... Tá? Dá uma olhadinha aqui no petróleo... Como é que tá a característica dele aqui no gráfico... Então ele já teve um retorno... Tá? Uma correção... Né? Depois de aí... De duas... Três semanas de alta... Tá? Três semanas de alta... Agora aí... Essa... Essa semana aqui... Essa última semana... Ele teve uma correção... Tá? Aí... Vamos ver qual é a expectativa aí... Pra próxima semana... Vamos fazer as nossas projeções lá pro gráfico... Vamos lá... Vamos dar uma olhada... Bom... O gráfico aí do petróleo... Tá assim... Tá? Depois que ele rompeu esse triângulo... Ele voltou pra fazer o pullback... Ele chegou próximo do alvo... Tá? Chegou bem próximo do alvo... Né? E agora volta pra fazer o pullback... Tá? Deixa eu colocar a Fibonacci aqui... Pra gente poder ter uma ideia... Qual o nível ele tá? Ó... Tá nesse nível aqui... De 50%... Dentro da região das médias... Tá interessante aqui... Tá? Tá interessante... E olha só... Pensando bem... Eu... Eu acho que eu vou arriscar... Talvez aqui uma... Uma compra nesse nível... Onde ele tá aqui... Ó... Tá? Deixa eu ver bem... Tá? Mas é arriscado comprar aqui... Porque ele tá... Numa queda... Brusca... Né? Bem forte aqui... Que nem dá pra ver... Tá? Mas ele... Depois dessa queda que ele tá... Que ele sentiu então... O suporte... Nos 50% de Fibonacci... Tá? Tá? Porque ele quis... Tá? E assim ele vai... Tá? É uma região interessante... Isso aqui foi um pullback que ele fez... Depois de toda essa alta que ele fez aqui... O rompimento do triângulo... Ele voltou pra fazer o pullback... É um pullback bem interessante... Tá? Bem... Bem... Bem significativo mesmo... Tá? Um pullback aí... É um pullback aí de respeito... Tá? E vamos ver... Vamos ver aqui... No gráfico semanal... É... O gráfico semanal... O MacDi tá pra cima... Nós tivemos aí o rompimento desse triângulo... Essa linha aqui... Eu acho que ela já vem desde aqui de baixo... Ah... Já vem desde aqui de baixo mesmo... Tá? Ó... Essa linha já vem desde aqui de baixo... Ó... Vou pegar aqui o corpo dos candles... Ó... Pra gente ver... Então ele já saiu fora desse triângulo que ele tava aqui... Tá? As médias já estão cruzadas pra cima... Vamos dar um zoom aqui pra olhar melhor... Depois que ele fez isso aqui... Esse candle aqui tá... Tá triste... Ó... Ele fez três candles positivos... Tá? Um candle de força... Mais dois aqui... Iguais... Tá? De positivo... Mas fez dois... Em um candle só... Né? Negativo... Né? De baixa... Né? Ele já engoliu os dois... Anteriores... No gráfico semanal... Caramba... Então é aquele negócio... Sobe de escadinha e desce de elevador... Tá? Isso sim... E assim ele faz... Vamos ver o que vai acontecer pra próxima semana aí... No petróleo... É... O comportamento dele... Se ele mudar o comportamento... E começar a dar um indício... De que vai subir... Ó... Olhando aqui no gráfico de uma hora... Ó... O gráfico de uma hora... É... Se ele der um indício aqui que vai... Vai romper então... Essas máximas aqui, ó... Aí talvez eu entre numa posição aqui nele... Tá? Deixa eu colocar aqui num de 15 minutos... É... Aí dá pra fazer alguma coisa aqui no petróleo... Porque o petróleo ele... Ele tem aí... Ele é bem alavancado, hein? Então se você... Entrar aí no... 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 No ponto certo dele aí... Né? E deixar rolar um pouco... Ele gera uma grana boa, tá? Ele dá uma graninha bem boa... Então aqui é interessante... No gráfico de 15 minutos... O MACD tem que começar a cruzar... Tá? Pra confirmar... Ele já tem que começar a entrar pra dentro das médias de novo... Tá? Aí fica interessante... É... O gráfico de uma hora, tá? O MACD cruzado pra baixo... Então... É... É... É queda... É queda... Tá? Aqui tá pra baixo... O MACD também tá cruzado pra baixo... Né? O gráfico de quatro horas tá pra baixo... O gráfico diário que tá pra cima... E aqui que tá... Tá o quê? Ele tá corrigindo dentro do gráfico diário... Tá? Todo isso aí que ele tá fazendo... A correção do gráfico diário... Talvez ele caia pra vir buscar até essa região aqui, ó... Até esse nível aqui, ó... Sessenta e um vírgula oito por cento... Ou essa região aqui de novo... Ele pode ser que ele volte de novo... Né? Pra cá... Então é isso aí, galera, tá? Bom... Pra você que quiser participar dos nossos grupos aí, tá? É totalmente de graça... Você... É... Pode ter bastante ajuda aí com a galera, tá? A galera se ajuda bastante... Tá? É muito interessante os grupos que a gente tem aí... Porque é uma ajuda mútua, tá? Não é cobrado nada de ninguém... Tá? E o pessoal tá lá pra trocar ideia, tá? Pra um... Um trocar experiência com o outro... Tá? Trocar indicadores... Trocar robô, né? Compartilhar estudos... E assim por diante, tá? E os links vão estar na descrição do vídeo... Se você quiser participar dos grupos... Tá lá, tá? É... Cola com a gente aí... Durante a semana a gente vai... Vai trocando ideia aí, tá bom? E... Se você quiser também essa planilha do relatório corte... Vai estar lá no nosso site também... É... Você pode acessar lá... O link tá na descrição do vídeo também... Tá? É totalmente de graça... Você pode baixar ela... É... Você precisa... Você precisa habilitar pra edição... E você precisa também habilitar ali pra conexão de dados... Tá? Pra planilha poder se conectar com o site... Tá? É... É... Ela é automática... Ela atualiza automaticamente... Então você... Você precisa liberar então a conexão de dados... Tá? Pra ela poder se conectar com o servidor... E atualizar... Tá? A cada hora... De hora em hora... Ou de meia em meia hora... Ela atualiza... Né? Com os dados... Só que... Essa atualização que ela faz... De meia em meia hora... Tá? É pra alguma ferramenta que ela tem... Deixa eu mostrar aqui... Rapidinho... Pronto... Aqui ó... Tá vendo então essa ferramenta que nós temos aqui na nossa planilha? Tá? Essa ferramenta aqui com o nome de Shark Index... Tá? É o índice dos tubarões... Tá? Beleza? Então nós temos aqui ó... É... O índice aqui da força dos vendedores... Tá? Nos pares... Aqui nós temos aqui... É... A relação aqui ó... A porcentagem... É... Das posições dos compradores... E das posições dos vendedores... Então aqui nós temos uma ideia... Né? Do sentimento... É... Dos compradores... Ou dos vendedores... Na... Naquele determinado par... Tá? Então o que se passa? Aqui nós vemos que no... No euro... Audi... Tá? Nós temos aqui ó... É... O sentimento aqui ó... As posições líquidas... Dos compradores... Estão a apenas 26%... Tá? E já... Dos vendedores... Estão a 73%... Então se a gente observar no gráfico... Deixa eu pegar lá... Rapidinho... Euro... Audi... Aqui galera... Euro... Audi... É isso aqui ó... Então a gente consegue perceber lá... Que tem... É... Um sentimento... De maior vendedores... Nessa região aqui... Do que compradores... Tá? Então a gente consegue fazer uma... Uma... Uma análise... Um estudo aí... Né... Do sentimento... Do mercado... Tá? Do sentimento... Né... Do... Do... Do pessoal que está com as posições líquidas nessa região aqui... Então nós sabemos que nessa região aqui... Tem bastante vendedor... Tá? Tem bastante vendedor... Então isso significa que o preço vai cair... Pode ser que sim... Pode ser que não... Né... Pode ser que aqui seja uma... Um acúmulo de sardinhas... Né... Pra depois o preço vir... Estourar... Rebentar isso aqui tudo... E continuar subindo... É possível que aconteça isso... Tá? Pode ser que... Um número menor... De compradores... Tenha mais força do que... O volume maior dos vendedores... É possível... Então... É... Aquele sentimento ali... Ele indica... É... Número de posições... Tá? Não indica... É... O volume da posição... Das posições... Né... Do pessoal que está aqui... Então por exemplo... Eu e você... E mais uma galera... Tá? Estamos aqui com uma continha de 100 dólares... Tá? Posicionados aqui... É... Com lote de 0.01... Tá? Tem... Tem mil pessoas aqui... Tá? Mil pessoas aqui... Tá? E aqui embaixo... Tem 10 pessoas... Com lote alavancado de... De 100.0... Tá? Quem é que tem a força maior desses aqui? É as mil pessoas com lote de 0.01... Ou as 10 pessoas com lote de 100.0... Percebam... Que o número de... De posições vendidas... É maior... Tá? E aqui... O número de posições compradas... É menor... Mas quem tem a força... Né... O He-Man... Corta... 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 Bom... Voltando aqui galera... Tá? Alinhado agora... Então a gente sabe que quem tem a força... São esses 10 carinhas que estão aqui embaixo... Com as posições... Com o volume de lote maior... Então eles fizeram com que o preço fizesse aqui... Fizesse esse movimento aqui... Tá? E aqui... Por mais que tenha um volume de posições líquidas... De centenas de milhares... Nessa região... Não significa que o preço vai cair... Enquanto não entrar aqueles lote cavalo... Dos tubarões... Né... Daqueles que... Daqueles que vem pra bater mesmo... Pra arrebentar com o negócio... Não vai adiantar nada... Tá? Não vai adiantar nada ter milhares... Centenas de milhares... De posições líquidas nessa região... Só o que vai despertar aqui... É o interesse... Dos tubarões que estão aqui embaixo... Tá? Simplesmente isso... Vai despertar o interesse... Dos tubarões que estão aqui... Tá? Então é isso... Enquanto não vier a posições... Dos monstros mesmo... Né... Das instituições... Né... Dos grandes players... Pra fazer o preço andar... Não vai andar... Pode ter... Centenas de milhares de posições aqui... De vendidos... Que não vai adiantar nada... Então... É... Pra isso a gente tem então... Aquela ferramenta pra gente... É... Poder entender... É... O que tá acontecendo... Nessa região aqui... Só isso... É só isso... Ou nessa região... Ou em qualquer região... Tá? Vamos lá... Dar uma última olhada... E já vou terminar... Então é isso aí... Ó... A gente percebe... Então... Que os compradores... Né... Estão numa menor posição... E os vendedores... Estão em maior posição... Tá? Mas isso não significa... Que o gráfico vai reverter... Não... Não significa... Que o gráfico vai reverter... Tá? Mesma coisa aqui embaixo... Aqui ó... A prata... Olha aqui... A prata... Está com posições... Compradas... De 83%... A galera comprou... Muita prata... Tá? E olha só... Os vendedores... 16%... Tá? 16%... E a gente viu lá... Né... No estudo... Como é que está a prata agora... Tá? Bom... Se a prata começar a subir... É possível que esse volume aqui... Influencie... Claro que é possível... Porque é um volume muito grande... Tá? Mas... Se o volume é grande... E não tem... É... É... Se o volume de posições é grande... Mas não tem volume financeiro... Né... O suficiente para fazer o preço andar... Não vai andar... Tá? Então tem que entrar os grandes players... Né... Favorecendo isso aqui... Né... Ajudando a prata a subir... Mas agora... Eu não... Eu não... Me surpreendo... Se a prata der uma queda monstra... Tá? Porque eles estão vendo isso aqui... Ó... A quantidade de posições compradas na prata... Né... E o que pode acontecer... A prata derreter... Né... Para pegar todo mundo que está comprado ali naquela região... Tá bom? Então... Isso aqui... Ó... O Shark Index... É interessante você ver isso aqui... Porque... Aqui... Ó... Imagina que você é um tubarão... Que você é um grande player... Tá? Você é um grande player... Tá? Bota sua cabeça... Você é um grande player... E você está observando isso aqui... Ó... O que você faria? Tá? O que você faria? Você precisa entrar... É... Com lotes... Grandes... Você precisa de liquidez... E aonde que está a liquidez aqui? Ó... Tem liquidez aqui... Ó... Por quê? Ah... Tem um monte de gente aqui comprada... Tá? Muita gente aqui... Oitenta e três por cento... Estão comprados... Então o que eu vou fazer aqui? Ué... Eu vou vender, cara... Cara... Eu vou vender... Tá? Porque tem liquidez aqui, ó... Né... Pra... Pra absorver os meus lotes de venda... Tá? Porque toda essa galera aqui... Vai acabar comprando... Então... Minha venda... Tá? Então o que eu vou fazer? Vou entrar com um big lote lá... De um bilhão... De dólares lá... E vou arrebentar com tudo... Tá? E o que vai acontecer? Eles vão começar a comprar... E aí os lotes vão sendo consumidos... Vão sendo consumidos... Vão sendo consumidos... E o gráfico vai se mexer... Isso que vai acontecer... Beleza? Então tá... Ficando por aqui então, galera... Um abraço pra todo mundo aí... Bom final de semana... E bom começo de semana também... Né... Boa sorte pra todos aí... E vamos que vamos... E a galera que tá participando aí... Do... Do... Do campeonato lá... Parabéns, tá? Parabéns aí... Porque tem a galera aí... Do nosso grupo aí... Que tá participando lá... Né... Estão aí... Em posições aí... Bem... Bem... Avantajadas aí... Tá? Parabéns mesmo... Tá? Eu tô de olho aí... Tô acompanhando... Tá? E fico feliz aí... Pela galera do grupo aí... Que participa do nosso grupo... Que tá lá no... No campeonato... E tá... Tá sendo vitorioso aí... Tá? Por enquanto tá... Tá no caminho certo... Tá? Vamos que vamos... Continua assim... E é nóis... Um abraço pra todo mundo... Tchau... Tchau... Tchau...